Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Tuas conquistas e perdas fazem a contabilidade dos teus valores reais. A tua importância está na razão direta do que faças a benefício próprio e especialmente do próximo, dos outros. Seja proativo e companheiro. Nós somos a TV Sol, 48, canal aberto, digital e gratuito e estamos aqui na bancada do Papo Sol. E se apresenta através do canal 48.1, aberto, digital e gratuito e também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Estamos também no canal 8, o canal comunitário da NET da cidade. E nos apresentamos ainda no portal do Comando Notícia. A programação da TV Sol como um todo pode ser vista também no endereço TV Sol 48 das mídias sociais. E nesta oportunidade recebemos um indaiatubano de quatro costados, como a gente costuma dizer, e de uma família antiga e que ajuda e ajudou e certamente ajudará a contribuir com essa pujança de indaiatuba de hoje. Que é a família Wolf. E estamos aqui com o Sérgio Roberto Wolf. O Sérgio Wolf. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Toninho? Tudo certo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço aí essa oportunidade. Que eu acho que seu programa está sendo assim, tendo um crescimento muito grande aqui na nossa cidade. Por ser diferente, por ser uma entrevista bem informal com pessoas da cidade, pessoas de referência aqui em indaiatuba. Obrigado, Sérgio, pelas boas referências generosas. Mas, Sérgio, você é nascido aqui. Sim. E os Wolf têm uma série de famílias. Tem Wolf que é suíço, tem Wolf que é alemão. Como é que é esse negócio? Ou é a mesma coisa? É, na verdade, eu não tenho esse histórico aí. Até o meu irmão, que é que fazia, tentava fazer isso lá no passado, mas eu acho que tem as duas frentes aqui. Tem os alemães e tem os suíços. O Wolf suíço participou da fundação de Deovéssia, mas... O seu avô. Eu acho que antes ainda. Não tem uma participação direta lá, tanto. Mas tem muito Wolf em indaiatuba. Eu, às vezes, brinco que Wolf e Silva aqui em indaiatuba são bem parecidos. É quase igual. É quase igual. Os Wolf daqui a pouco vão pegar o Silva. É verdade, verdade. E brinco também que eu sou dos Wolf pobres e tenho os Wolf ricos. Tem os Wolf mais riquinhos um pouco, os Wolf mais remediados. O Sérgio está contando a historinha aqui, porque remediados somos todos nós. Exatamente. É verdade. E você acha que você é mais alemão ou mais suíço? Acho que sou mais suíço do que alemão. Mais suíço do que alemão? É. Apesar de... Às vezes minha mulher fala que eu sou meio nazista, mas... Mas é brincadeira. É brincadeira. Às vezes é só para fazer um charme, claro. Ninguém é nazista, né? Ninguém hoje... Com a modernidade chegando, ninguém... Não, de jeito nenhum. Pode ter um ou outro radical aí, mas... Mas não. Longe disso. Longe disso. Você falou na brincadeira. Claro. Essa brincadeira sempre existe, né? O Sérgio, mas você... Os pais faziam o que? Era da roça ou não? Eles vieram para Andaiatuba. Meu pai... Minha mãe nasceu aqui na fazenda Grama, né? Na fazenda Grama. É. E o pai veio de onde? Meu pai é daqui também. A família veio de São Paulo, mas eles já cresceram aqui em Andaiatuba. E trabalharam na roça, o laria, né? Naquela época a minha mãe também chegou a atrapalhar, até no cotonifício em Andaiatuba. Cotonifício em Andaiatuba. Mas depois ela ficou mais cuidando da casa. E o pai... O meu pai, sim. Ele trabalhou muitos anos com o Albertini, né? Que tinha construção aqui em Andaiatuba, né? O Silvio Albertini. O Silvio Albertini, trabalhou bastante tempo com ele. Depois trabalhou na Singer, que acho que metade de Andaiatuba trabalhou na Singer, lá de Campinas. E muitos anos na cerâmica em Andaiatuba. Por muitos anos trabalhou lá, se aposentou lá na cerâmica em Andaiatuba. Se aposentou na cerâmica em Andaiatuba? Na cerâmica em Andaiatuba. Alvino Wolf. Nossa, eu conheci o Alvino Wolf. Alvino Wolf, sim. Eu trabalhei um mês na cerâmica em Andaiatuba, se eu tenho uma ideia. E tantos amigos, um deles era o Alvino Wolf. Alvino Wolf, ele trabalhou muito tempo no... Ele cuidava dos fornos. Dos fornos, isso, exatamente. Trabalhou lá. Dos fornos na cerâmica em Andaiatuba. Meu primeiro emprego, assim, registrado, né? Como disse, foi na cerâmica em Andaiatuba também. Foi na cerâmica em Andaiatuba também? Trabalhei lá por três anos lá. Ah, é. E eu morei lá dentro da cerâmica por... Da minha infância, né? Até os seis, sete anos. O Alvino morava na cerâmica. Eu morava lá. Porque ele cuidava dos fornos e tinha que ficar lá por perto, né? Isso. Então, eu morei lá por um bom tempo. Teve um bom contato com o Rodolfo, com o Rodolfo, com a dona Maria, o Thomas, né? E lá dentro a gente morava em três meninos lá, né? Era o... Você sabe que eu fiquei um mês só na cerâmica em Andaiatuba? Eu cuidava do Amor Xerifado, junto com o Nelson Sten. Você lembra do Nelson Sten? Eu lembro de... Sim. E me marcou tanto a figura do Rodolfo, do Sr. Rodolfo... Muito. Ele era um sujeito correto, um sujeito que dava exemplo pra gente, né? Com certeza. E a presença minha lá, eu que tinha vindo do sítio, né? Da roça. Até hoje, eu guardo os números dos telefones da cerâmica em Andaiatuba. Eu ia em São Paulo. Que coisa. Até hoje eu falo os números da cerâmica, mas eu acho importante. Aquele tempo pra ligar pra São Paulo, levava três, quatro horas. Exatamente. O Sr. Rodolfo, às vezes, precisava fazer uma ligação, uma hora marcada. Isso custava dez vezes o preço da ligação, mas fazia, né? Sim, ele era muito organizado e era um... E aí você viveu um pouco a infância dentro da cerâmica. Dentro da cerâmica, nós eramos três meninos lá, né? Que crescemos juntos lá. Era o Serginho, o Serjão e o Thomas, que era o filho do Sr. Rodolfo. Que era o filho do Sr. Rodolfo. O Sérgio, que a gente chama de Sérgio Tavares, né? Que é o Sérgio Andreotti. Sérgio Tavares. Sérgio Tavares foi... Era filho do Tavares, que era o chefe do escritório. Chefe do escritório, exatamente. E eu trabalhei no Mochalifado lá. O Andorio Tavares de Campos. Você trabalhou no Mochalifado? Também trabalhei muito tempo lá no Mochalifado. Você trabalhou depois de mim, porque... Foi. Com o Arthur. Eu trabalhei na época do Arthur. O Guilherme era o comprador. Guilherme Facione. Isso. Eu trabalhei com o Nelson Stenck, que era o chefe do... Antes. E me lembro que na época, a coisa moderna é você ter um chamado Kardex. Isso. Que era uma coisa que você arquivava ali, ó. As fichinhas, né? Os insumos que a cerâmica precisava e tal. Exatamente. E o senhor Rodolfo conseguiu comprar um Kardex usado. Puxa vida. E eu era o que cuidava do Kardex. Cuidava do Kardex. Exatamente. E eu operei o Kardex lá. O primeiro Kardex usado. Olha, nós não somos tão velhos assim, mas nós trabalhamos nisso aí. A gente nem pensava em computador naquela época. E que computador? O que é? Computador eu fui conhecer depois, anos, na Unicamp. E uma coisa que eu... Já existia a calculadora com fita. Isso, aquela coisa. Mas eu usava, eu gostava de usar aquela calculadorinha Facite, que você... É facite de virar, sim. Nossa, eu adorava aquela maquininha lá. Adorava, é bacana. Nossa, ela gostou de trabalhar com aquilo lá. Mas, Sérgio, você depois estudou onde? Estudei no Dom José. Fiz o Dom José, o colégio e o primário e colegial, né? Na época, né? Depois eu fiz o colégio técnico na área de... Que colégio técnico você fez? Eu fiz o Instituto Borges em Itu. Instituto Borges em Itu. Colégio famoso e antigo. Isso, fiz lá desenho técnico mecânico. Desenho técnico mecânico. Isso. E aí eu fui para o serviço militar, né? Você prestou o serviço militar. Exatamente. Depois disso, aí eu trabalhei um tempo na antiga Crovel, por um ano lá. Sim. Porque eu já estava formado e comecei a fazer cursinho para a faculdade. E entrei em Sorocaba. Fui estudar a FATEC em Sorocaba. Você fez FATEC em Sorocaba? E daí eu fui fazer... Uma das primeiras FATEC do interior. Foi mesmo. Muito boa, por sinal. Aí fiz o estágio lá em Sorocaba mesmo. Você é tecnólogo? Eu sou tecnólogo. E depois eu fiz uma especialização em engenharia. De produção. Engenharia de produção. Você fez onde a especialização? A especialização eu fiz aqui na Unicamp. Na Unicamp. Aí eu trabalhei lá na siderúrgica Nossa Senhora Aparecida, né? Hoje é Vilares, né? A metalúrgica Nossa Senhora Aparecida. Isso, eu trabalhei lá por uns dois anos e vim para a Fupresa, onde eu trabalhei por uns 12 anos na Fupresa. Ah, você trabalhou na Fupresa? Isso. Fundação de Precisão S.A. Fundição, né? É, Fundição de Precisão S.A. Na época era a Fupresa Richner S.A. Fupresa Richner S.A. Ela tinha uma associação com a Richner dos Estados Unidos, né? Lá dos três amigos que trouxeram essa empresa para cá. Exatamente. Você estava lá na inauguração. Eu comecei lá em 95, acho que não, 80 e... Ah, não lembro exatamente, acho que foi 85, é. Logo que ela veio para cá. Um ano depois que ela estava aí, eu já comecei lá e... E na FATEC Sorocaba, você fez o quê? Processo de produção. Processo de produção. Exatamente. É, eu invejei tanto a FATEC Sorocaba, porque eu trabalhei em Sorocaba um período... Um tempo lá, né? Eu fiz de tudo como deputado para trazer uma FATEC para cá e consegui. É, muito legal a FATEC. É uma cidade que nós conseguimos a FATEC muito antes do que cidades maiores do interior e nós não precisamos a FATEC para cá. Não, é uma... A FATEC daqui é uma referência, né? É uma escola muito boa, né? Muito boa. Nós aqui, através da TV Sol, prestigíamos muito a FATEC. E aí, você trabalhou onde mais? É, aí, da FUPresa, eu montei uma empresa com mais quatro, três sócios, né? Que se chamava Isomolde. Aí nós começamos... Isomolde? Isomolde. Conhecidíssima. É, aí essa empresa fazia ferramentaria, era uma empresa de ferramentaria. Eram quatro sócios e isso durou por um bom tempo. Depois nós tivemos um convite de um cliente para a gente passar a fazer a injeção de peças plásticas. Injeção plástica. Injeção de plástico. Isso, injeção de plástico. Aí nós montamos essa outra empresa que se chama WBV até hoje. E os meus sócios foram... WBV. Isso. E os meus sócios foram saindo com o tempo. Hoje ela já existe aí há praticamente mais de 20 anos o mercado. Mais de 20 anos. E você que é o único dono hoje... Hoje sim, hoje o único dono hoje. Você que pilota a fábrica. Exatamente. Você tem um filho que trabalha lá. Tem um filho que trabalha lá. Ele tem uma linha de produto que ele desenvolveu lá dentro. Ele criou essa linha, não é uma... Que é essa linha de narguile, né? Que as pessoas... Os jovens gostam disso. Então ele tem uma linha desses produtos e é desenvolvido lá dentro. Que produtos, Sérgio? Não entendi. Para narguile. Que é aqueles que a criançada aí gosta de fumar. Tipo um... Que os árabes usam muito isso. Ah, maguile. Narguile. Narguile. Isso. E ele tem essa marca dele. Ele desenvolveu esse produto. Desenvolveu isso, é? E ele vende hoje aí para um grande público, para essa área. E aí existe um grande público para isso. Vocês têm clientes no Brasil inteiro, então? É, eu diria que tem hoje, para o Brasil inteiro tem. Tem em Sparamara. Mas está concentrado em São Paulo, Paraná, mais esses dois estados. E vocês estão instalando lá na zona industrial? No Joia. No Joia. No Certo Joia, isso. É, eu costumo dizer aqui, eu vou repetir, que eu transformei o Joia, que é Recreio Campestre, de Chacra. Isso, de Chacra, exatamente. Em zona industrial. Porque lá não valia nada, o Seriano hoje vale ouro, né? É, eu tenho até, quando eu era mais jovem, o Cebolinha foi meu amigo de infância. Sim. E o Cebolinha e mais o Ricardo. O Cebolinha é bem mais velho que eu sei. A gente ia de carro lá, soltar rojão, né? Porque lá era uma escuridão danada, era um mato, né? E a gente ia à noite lá para soltar aqueles rojões de vara, né? Para ver, porque lá era muito escuro, né? Escuro. Não tinha nada aquilo lá. O pessoal ia fazer muito negócio de espaço de macumba lá. Também, tinha muito, em todas as encruzilhadas lá, tinha um despachozinho lá. Tinha o pessoal que ia fazer o despacho, tinha o pessoal que ia lá desmanchar o despacho. Aliás, acho que a nossa empresa deve estar em cima de algum lado. Mas o importante é que deu certo, que avançou, né? Sem dúvida, sem dúvida. A sua empresa avançou. E esse setor de plástico, hoje, é um setor sem limites, não? Exatamente. Tudo é plástico, né? Tem muita... Tudo é plástico. Até porque a madeira tem fim, né? E o plástico substituiu muito a madeira e tudo quanto é coisa, né? Hoje a gente substitui muitas... Temos ainda clientes que levam peças em alumínio, às vezes que a gente substitui pelo plástico. Até a peça em aço dá para ser usada em plástico hoje. E com a pandemia, lógico, como todas as empresas sofreram bastante, né? Mas nós temos uma linha pequena de acessórios para hospital, para UTI de hospitais. E essa linha teve uma demanda muito grande nesse período de pandemia, porque houveram muitos hospitais de campanha, né? Então nós tivemos muitos clientes que saíram correndo aí para construir hospital de uma hora para outra. E o plástico entrou. E o plástico, esses acessórios usaram muito, porque foram usados bastante disso aí. Durante esse período da Covid-19, da pandemia, nós tivemos setores da economia que tiveram dificuldades, claro. Se já tem um restaurante, tem uma lanchonete, tem que fechar e tal. Outros setores se equilibraram. E outros setores até arrumaram algum faturamento a mais, né, Sérgio? Com certeza. Teve vários... Esse mundo econômico é interessante. Às vezes o pessoal pergunta, escuta, mas nós estamos num momento em que pós-pandemia e a economia de Indaiatú, por exemplo, está aquecida. Está aquecida especialmente em função da construção civil. A construção civil está bombando. Porque muita gente de São Paulo viu que pode trabalhar online, está mudando para cá, está construindo, e hoje você não acha um pedreiro, não acha cerveja, não acha nada. Não tem mão de obra. Você deve sofrer para achar mão de obra, porque naturalmente atinge... Não é impossível, não tem. Não tem mão de obra. A mão de obra está difícil para contratar. Só fala, mas escuta, cadê os 12, 13 milhões de desempregados que tem no Brasil? Claro que tem. O IBGE não está errado nisso. Mas não é aqui. Aqui é ao contrário. As coisas estão inflacionadas em termos de construção civil. Essa é a nossa realidade, né? O Sérgio, mas você tem uma participação... O que mais você participa na comunidade, ou participou da comunidade? Por exemplo, você participa lá do Indatuba Clube, não participa? Isso, o Indatuba Clube, fui por alguns anos do Indatuba Clube, membro da diretoria executiva, por vários anos. Hoje eu estou como conselheiro lá. Você é conselheiro do clube. Isso, isso. E faço parte de uma comissão, que é a comissão disciplinar do Indatuba Clube. Graças a Deus não tem muito problema nessa área, mas existe. E o clube vai bem? Vai muito bem. Vai inaugurar uma obra boa agora? Na sexta-feira vai inaugurar o Espaço Atenas. Fala um pouquinho, você sabe qual é o Espaço Atenas? Esse Espaço Atenas, o Indatuba Clube tem um plano diretor, que foi feito há um tempo atrás, alguns anos atrás, e nesse plano previa esse espaço, são salas para esportes e quadra de squash. Esse é o início desse plano, que é bem mais amplo, que vai mudar bem a característica do clube, porque o clube, como tudo, também sofre com essa... Hoje a maioria dos condomínios tem piscina, tem quadra, tem... Então o clube precisa se modernizar para ele manter esses sócios, que eu acho que é um lugar muito bom para a sociabilidade do... É para a sociabilidade. Na verdade, a piscina, igual a do clube, todo mundo tem em casa hoje, praticamente. Exatamente, mas o convívio com as pessoas, com a sociedade, com as crianças convivendo com outras crianças, acontece em ordem no clube. E é muito bonito, domingo você vai no clube de manhã, aquele monte de criançada correndo, brincando nas piscinas. Tem um bom restaurante. Um bom restaurante. Exatamente, esse espaço agora, porque o que está acontecendo com... Principalmente antes da pandemia, a pandemia deu uma diminuída, agora está voltando. O clube não tinha mais espaço para as aulas, né? Tem aula, tem de tudo lá, aula de yoga, aula de pilates, tem muito tipo... Tem muito tipo de atividade física. Agora tem aula de música, coral, o clube está com uma boa... Está bem equipado. Está bem equipado, é uma academia muito bem. E parece que foi um investimento até de 2 milhões e meio, né? Foi, foi um investimento alto. Um bom investimento, né? E mesmo assim o clube se mantém, é muito preocupado com suas finanças. Bom, você também faz parte como conselheiro, né? É muito preocupado com as finanças. Está sempre equilibrado. Sempre equilibrado, isso é muito bom. Quer dizer, quem quiser ficar sócio do clube não vai tomar cano. Exatamente. Vai ter um espaço legal para usar, para a família. E um clube que está estruturado, um clube que tem mais de 60 anos, enfim. E que tem um conselho que equilibra muito o funcionamento da diretoria. Com certeza. Uma diretoria que está indo bem, está funcionando bem, né, Sérgio? Com certeza. E você participa mais do que na cidade? E atualmente como diretor do Ciesp em Dayatuba. É isso que nós vamos falar daqui a pouco. O Sérgio, em função de ser um cara socialmente presente, que está na área da indústria, que começou na indústria trabalhando, prestando serviço para outras empresas, agora tem a sua própria empresa. E, de repente, o Sérgio é alçado a ser o diretor titular do Ciesp em Dayatuba, da regional do Ciesp de nossa cidade. Daqui a pouco nós voltamos com o Sérgio Roberto Wolff. E aí você, está assistindo o programa O Papo Sol com José Carlos Toninho através dos canais de TV? Quer ganhar uma lavagem automotiva completa para o seu veículo no Lavando Bem? Ligue agora para o Edivaldo Dias no número 97807-7938. Repetindo, 97807-7938 e garanta a lavagem automotiva do seu veículo. Os dois primeiros que ligarem serão os contemplados. Promoção, Lavando Bem e Papo Sol. A Sra. Smart é referência a assistências técnicas no Brasil, pelo bom atendimento e qualidade dos serviços realizados. O seu celular não liga mais ou instalou aquele joguinho com vírus? Fique calma, nós resolvemos o seu problema. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Venha para a Sra. Smart. Avenida Ário Barnabé, 1053, no Jardim Morada do Sol. Telefone 19 97172 0707. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso, a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. A Duipasso Sapataria une tecnologia e tradição em um só local. Além da tradição em consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas. Também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Doipasso Sapataria. Somos especialistas para cuidar dos seus passos. Quero convidar você para, junto comigo, sobrevoarmos o seu futuro endereço. Sou Orlando Martins Júnior, diretor comercial do Grupo OBM, empresa há 36 anos no mercado. Preparar e entregar o London Park era o nosso objetivo. Arregaçamos as mangas e providenciamos todas as formalizações junto aos órgãos competentes. Sonhos que serão futuros lares. O início de um novo ciclo. Música Nutrizia, especializada em alimentação saudável para os kids e para a família. Temos produtos a granel no sistema em fone e fabricação própria para crianças a partir dos 6 meses até a fase adulta. Estamos localizados na rua 24 de maio, 957 no centro. WhatsApp 19 9 9372 2227. Nutrizia, nutrição de mãe para filho. Aqui na Casa de Carnes do Val, você encontra tudo para seu churrasco. Cortes especiais, linguiças artesanais, recheadas e muito mais. Temos também Kits Mistura. Fale conosco e peça o seu pelo delivery. Telefone 19 9 9163 5936. Estamos localizados na rua Albina Brizola Holística, número 556 no Jardim Remolusope. Casa de Carnes do Val, de família para família. Corte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz Micudo, número 1053, Jardim Residencial, Dona Maria José. Ligue para o telefone 19 3935 1778. Ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19 999 56 8899. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. Voltamos ao segundo bloco com o Sérgio Wolff, o Sérgio Wolff. O Sérgio Wolff que está presente no Indaiatuba Club, que gosta muito da cidade, gosta do que faz. E que tem a sua empresa, que ele já explicou aqui, com atuação na área de plásticos. Quantos colaboradores você tem na empresa? Hoje nós estamos com 26 colaboradores. 26 colaboradores. Tem um timaço que cuida de fazer e fornecer os bons produtos que o Sérgio fabrica. Mas, Sérgio, em função da sua atuação comunitária, da sua atuação social, pessoal, você participou, desde há algum tempo, lá do Ciesp, quando era mais moço ainda, né? O que você participou? Na verdade, eu comecei no Ciesp como membro do, a gente chama de NJE. NJE é o Núcleo de Jovens Empreendedores. Núcleo de Jovens Empreendedores. Apesar de eu não ser um jovem empreendedor, eu participei sempre. Você não era muito jovem. Não era muito jovem, é. Mas era um grupo muito atuante, muito representativo junto ao Ciesp, porque ele existe no estado de São Paulo todo. E, na época, a gente tinha um grupo grande aqui em Indaiatuba até, formado assim. Tinha jovens também, tá? Não era só... Sim. Mas eu comecei com um membro. Mas tem outros um pouco mais diferentes. Isso. E a ideia é o que é? É alimentar esses... A sucessão das empresas, né? Ou seja, tem lá o... Essa chama para o cara querer tocar o negócio que vem da família. Exatamente, que vem da família. Então, a ideia é isso. É através de treinamentos, através de encontros, estar treinando, né? Fomentando esses meninos que estão tendo esse encargo de ajudar a família, ajudar o pai, ajudar a mãe, no caso dessas empresas, né? E teve muito bom. Isso parou com a pandemia. Nós demos uma parada. Até um pouquinho antes já deu uma... Nós tivemos uma grande perda também no NJR, que a gente tinha um diretor, um presidente do NJR estadual. Ele já não era o presidente, mas ele teve uma morte aí muito rápida. Teve sofrido aquela... Ela, né? Aquela doença... E foi muito rápido e foi uma perda muito grande para o NJR. Assustou um pouco. É. Mas aí, os NJRs hoje continuam muito ativos no interior, em todo o estado. E você foi o coordenador desse NJR da Tuma? É, eu cheguei a ser o coordenador aqui em Da Tuma, por uma gestão. E esse coordenador foi escolhido... Ah, junto com o... Em conjunto. Em reunião, em conjunto com os... Foi por aclamação. É, ele sempre... Não teve nem votação. E a grande... A responsabilidade do coordenador é representar o NJR de Indaiatuba, junto à coordenação... Ao estado. Estadual, exatamente. Essa é a grande... E tem o coordenador estadual também? Tem, tem o coordenador estadual, sim. E que se reúne em São Paulo, uma vez ao mês... Então você foi muitas vezes no Fiesco, em São Paulo? Fui, muitas vezes lá, representando o NJR. E com isso... Na Avenida Paulista 1313? Exatamente, exatamente, lá mesmo. E com isso o que aconteceu? Com essa participação, eu acabei participando da gestão da diretoria aqui em Indaiatuba, que na época era o... Acho que já era o Gonça, né? O José Augusto. O Gonça. O Gonçalves. Existiu o Murilo Bertoldo, que foi um menino, um jovem de capivari, que também... Ele era, fazia parte... Era muito ativo? Muito ativo, e ele teve, sofreu um acidente... Vamos falar no Gonça, rapidinho aí, vamos cumprimentar o Gonça. José Augusto Gonçalves, o Gonça. José Augusto Gonçalves. Mas que ninguém conhece ele por esse nome. José Augusto Gonçalves, eu até tive dificuldade de lembrar o nome, você ouviu o Gonça? Porque você é um cara importante, mas... O Gonça é extremamente ativo no Ciesp, com certeza... Trabalhou muito. O Gonça ficou 10 anos como diretor do Ciesp. E aí o Gonça tinha como, acho que o primeiro vice-diretor dele, o Murilo. E o Murilo sofreu um acidente de carro fatal. Esse Murilo lá no Capivari. Capivari, é um empresário ativo lá, e isso foi um baque muito grande. Até a nossa sede hoje, ela se chama Murilo Bertoldo, em homenagem ao Murilo. E aí eu acabei entrando junto com o Gonça, com o Gilberto Mariano, que era... O Gilberto Neto Mariano. Também o Gilberto Neto Mariano, que foi diretor por um bom tempo. E o Daniel Jurado, que continua até hoje. Daniel? Jurado. Daniel Jurado, o homem do gelo? O homem do gelo, o Dom Engelo, exatamente. E hoje, até dezembro, a diretoria era o Gonça como diretor, primeiro diretor. Eu como primeiro vice, e o Jorge, que é um empresário de salto, era o segundo vice. Com a mudança, eu passei a ser o titular, o Gonça passou a ser o primeiro vice, e o Daniel assumiu como o segundo vice. E o Daniel já participava em São Paulo como um membro da diretoria de São Paulo, como um membro de plenário, que a gente chama lá. O Daniel, que é engenheiro também, ou em gelo, engenheiro de gelo. Em gelo, exatamente. O Daniel também bem participativo, Gonça, demais. Aliás, preciso trazer o Daniel aqui um dia, hein? Com certeza ele vai adorar. O Daniel é um cara de sucesso. Tradicional dentro da tuba também. Mas fala uma coisa, essa diretoria do Ciesco, regional do Ciesco, ela vai até onde? Quantos municípios são? Hoje são 12 municípios aqui, na região, né? Então, abrange Salto, Itu, Poituva, Capivari, Porto Feliz, Porto Feliz está fora. Porto Feliz com o Passorocaba. É, Jumirim. Jumirim. É, aqui, Montemor, Elias Fausto. Capivari. Capivari e mais uma cidade. Mombuca. Mombuca, Rafar. Rafar. Rio das Pedras ou não? Não, Rio das Pedras já é Piras Caba. Rio das Caba, exatamente. E acho que até Laranjão Paulista, né? Não, também não é mais. É, vai até Jumirim. Até Jumirim. Tietê faz, então? Não, também. Também não? Tietê, eu acho que está ali na divisa. Está na divisa. Vai também, Tietê também. É Jumirim. São 12 cidades. É uma história interessante de Jumirim, porque eu sou o pai de Jumirim. Foi eu que apresentei o projeto de emancipação de Jumirim. Lá não era município. Olha aqui, que legal. Bacana. Ah, e eu acho que um detalhe muito importante que a gente tem que comentar aqui. E a Ciesp hoje está, o Ciesp, né? Está em Dayatuba hoje desde... A nossa sede hoje foi um terreno doado em sua gestão com o prefeito em Dayatuba em 1988. É, por aí. E a obra lá foi fundada, né? A nossa sede em 1994, se lembrar. Ficou pronta. Ficou pronta. E agora, no final do ano aí, nesse segundo semestre, ela foi totalmente reformulada, está muito bonita. Hoje nós temos lá a nossa gerente lá, que é a Cristiane, a Cristina, a Patrícia, o Eric e a Toninha, que são os funcionários de lá hoje. A nossa sede perto, por exemplo, de Campinas, é uma titica, porque Campinas eu acho que tem mais de 30 funcionários. Mas em Dayatuba está no centro de Sorocaba e Campinas, né? Nós estamos no meio ali. Estamos no meio, né? Mas a gente, em volume estadual, nós representamos aí uma... Representa bem. Muito bem. É claro que tudo é proporcional, né? Campinas é uma cidade que tem uma população cinco vezes a Dayatuba. Então é natural, com as indústrias que tem, com a importância política e econômica que tem, não tem dúvida. Mas a nossa cidade está presente e com mais 11 municípios aqui no Ciesp e em Dayatuba, que fica lá no Distrito Industrial Domingos de Homem. Exatamente. E quero ressaltar que a indústria de Dayatuba, com sacrifício, com luta, que toda indústria tem as suas dificuldades, todo mundo acha, ah, o cara industrial é bacana, está com tudo. Não é bem assim. Mas a indústria de Dayatuba sempre teve prestígio, a ponto de trazer para cá um Ciesp, que custou na época 8,5 milhões de dólares. Eu, que optando por terreno, mas o Ciesp foi uma obra que a indústria referendou para trazer para cá. Depois trouxemos, no tempo ainda do meu irmão, do Flávio Torino, trouxemos o Senai, lá na Fazenda Tamenta. O Senai, a família Mironi, do terreno, uma parte do prédio, e que valorizou ainda mais a cidade. Depois com a criação da FIEC, a vinda da FATEC, enfim, por que que Dayatuba tem boas indústrias, indústrias importantes? Em função, CESI, Senai, FATEC e FIEC. Exatamente. Essa é a verdade. É claro que há outros fatores que impulsionam a nossa cidade. Claro que há. O aeroporto de Viracopos é importante. A proximidade de Campinas é importante. Até a proximidade de Viracopos é importante. Quer dizer, como é que eu consegui negociar a vinda da Toyota para cá, em 1996? Em função do que a cidade oferecia de infraestrutura, é claro. Uma empresa como a Toyota, que fabrica, sei lá, 350 coroas por dia, não ia instalar em qualquer lugar, né, Sérgio? Com certeza. Mas, o que mais há? Quais são os planos que você tem aí para o CESP? Primeiro, hoje a gente está atendendo em Dayatuba e em demais cidades dessa regional. A gente está falando aí praticamente de 300 indústrias hoje, associadas ao CESP. Então, o que o CESP oferece? Assessoria para essas empresas na área jurídica, na área tributária, com liminares, às vezes, necessárias para alguma decisão governamental que não seja de interesse da indústria. Então, o grande papel do CESP é defender a indústria nesses aspectos, entendeu? A gente faz também, temos lá o certificado digital, que hoje em vários lugares tem, mas a gente faz lá também, por um preço acessível às indústrias. O certificado de origem para as empresas exportadoras, né? Dayatuba, eu acho que hoje exporta aí por volta de 400 milhões de dólares por ano. Por ano. Por ano. É um volume muito grande. É, Dayatuba exporta cerca de 2 bi por ano. É um volume muito grande. Então, isso a gente faz lá, as atendentes lá são super prestativas. E outra coisa que ficou muito tempo parado aí por causa da pandemia, são os treinamentos. E a nossa sede hoje, ela tem um auditório para 130 pessoas, um bom auditório. E agora nós criamos dois espaços, que era uma outra sala um pouco maior lá, nós dividimos em duas salas, para atender os empresários que queiram fazer uma reunião com uma visita, é importante, tem um workshop, uma reunião até informal. Tem espaço também. Tem um espaço muito... Às vezes o cara não tem na fábrica dele, mas ele usa lá. É, e o espaço nosso é muito grande lá. Até tem uma curiosidade, que no fundo é um gramadão, não é um campo de futebol, mas é um gramado grande lá. Esse gramado, ele está, eu não sei exatamente o termo, mas ele é usado para, se a polícia militar precisar pousar um helicóptero lá, ele tem as coordenadas lá para fazer esse uso. Sempre há eventos na área que a polícia militar pode usar, os bombeiros, em função do volume de indústria que temos na região, e você tem o espaço com pouso de aeronave. Isso, esse espaço hoje é usado. Mas, agora a gente deve voltar com os treinamentos, hoje ele não parou, ele continuou online, mas a gente deve voltar com os treinamentos presenciais, que tem um valor muito grande para a indústria, e queremos trazer o empresário para o Ciesp, então eles se associarem a gente e usar esses recursos. Como a gente diz, tem até onde está lá, ninguém é tão grande que não precise, e nem tão pequeno que não possa utilizar esses recursos. É verdade. Então, o Ciesp hoje está lá à disposição, convido aos empresários de Itatuba que vão até lá conhecer, entender o que o Ciesp pode fazer pela indústria da região. E, fora isso, nós temos alguns grupos que estão voltando à ativa agora. Nós temos um grupo de gestão de pessoas que já está trabalhando. Esse grupo deve estar fazendo agora, na semana que vem, um encontro pequeno, a princípio, justamente por causa desse distanciamento social. Nós vamos fazer presencial, mas com poucas pessoas, para homenagear mulheres de destaque de Itatuba. Esse evento vai se chamar Mulheres que Inspiram. Mulheres que Inspiram. É, e nós vamos estar homenageando, ou na verdade não é nenhuma homenagem, é um reconhecimento para cinco mulheres de Itatuba. Serve de estímulo. Exatamente. A gente está pensando em participar. É, não é um evento... A impressão que indústria, tocar indústria é coisa só de homem. Isso, não é um evento assim que vai estar aberto a todos, é um evento justamente para a gente não ter muita gente. Nós vamos estar controlando essa participação. Mas a gente pretende ter lá 30 ou até 50 pessoas naquele espaço grande que a gente tem do auditório, homenageando essas pessoas que foram escolhidas por nós. Não foi feita uma votação, nós escolhemos pessoas no nosso modo de ver, que estão presentes na comunidade, fazendo um trabalho dentro de cinco categorias de mulher. Vamos ter outros grupos de trabalho, provavelmente um grupo na área jurídica, um grupo na área jurídica tributária, um outro grupo na área da indústria 4.0, que é um grupo que já começou a trabalhar, mas ele ainda não está com o nome definido. Mas é um grupo que vai discutir sobre tecnologia aplicada à indústria. Então a gente fala indústria 4.0, que é uma coisa que está hoje em muita ênfase isso, mas ainda não tem esse nome bem divulgado. O NJE deve estar voltando também e estamos abertos a outras coisas. E outras coisas muito importantes que a gente faz em Indaiatuba, que provavelmente na sua gestão deve ter acontecido, que é a rodada de negócios. A rodada de negócios. Exatamente. Isso nós vamos ter uma agora, provavelmente em julho, 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 nós vamos ter uma rodada aqui em Indaiatuba. Ainda está sendo planejado isso, junto com a prefeitura em Indaiatuba, que vai ajudar na estrutura. E provavelmente a gente faça um encontro de negócios também na região ainda esse ano. E outros eventos que vão acontecer sempre com a participação da indústria de Indaiatuba. Quer dizer, a agenda está cheia. Está cheia, a agenda está cheia. A nossa ideia é continuar, dar continuidade no trabalho que já vinha sendo feito pela antiga diretoria, lógico. Não vamos fazer nenhuma grande... Não, nenhuma revolução. Nenhuma revolução. Mas queremos dar continuidade a isso. Não é uma abertura da economia, é uma abertura em função da pandemia se arrefecendo cada vez mais. Claro. Isso enseja mais movimentações nessa área, né? Com certeza. Como é que você viu a chegada do José Gomes da Silva como presidente do... O Fiesp vinha com um diretor único, um presidente único. Há muitos anos que o Fiesp... Só para o pessoal da televisão entender, explique o que é o Fiesp e o que é o Fiesp. A grande diferença é que o Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ele é uma entidade de classe que tem aproximadamente 8 mil indústrias associadas, mas através de 130 sindicatos aproximadamente, o sindicato patronal, né? Então, a Federação... A Federação das Indústrias. O presidente da Federação é eleito pelo sindicato. É uma votação... Ele é eleito pelos associados do Fiesp. Pelos associados? Por todos? Por todos, sim. E é feito essa... E sempre foi, nos últimos 10 anos, o Paulo Skaff administrou as duas entidades. E agora, teve uma concorrência, tivemos duas chapas, inclusive. Essa chapa, ela teve o Josué como presidente do Fiesp e o Rafael Cervone como vice. O Cervone é o industrial aqui de Santa Bárbara do Oeste? Isso, exatamente. O que faz o Cervone lá? Aqui? Na área de têxtil, se não me engano. Ele tem a indústria têxtil, é. E ele, no Ciesp, ele é o presidente e o Josué é o vice. É o vice. Então, eles fizeram... Eles inverteram. Inverteram. Fernando Vistoto. Para que isso possa ter uma linha de... E há um bom entendimento. Exatamente. Isso é... E o Josué é muito conhecido, muito... Um empresário muito ativo no Brasil, muito... O Josué é o big boss da Coteminas e outras boas empresas. Exatamente. Quebramos o têxtil. E que o seu pai, o José Gomes da Silva, foi vice-presidente da República durante oito anos. Não é isso? Exatamente. Isso mesmo. Até me falaram que o Josué alçaria a presidência da Fiesp pensando em participar da política. Mas parece que não. Não, não acredito, mas... Tudo pode acontecer. Pode acontecer, exatamente. Mas não sei. Não dá para ter essa ideia aí. O Sérgio, eu preciso perguntar a você sobre a questão tributária. Fala-se muito imposto único. O que todo o governo promete é o seguinte. Nós vamos diminuir o imposto para você e vamos arrecadar mais. Como é que é possível isso, hein? É, isso vai ser uma eterna briga. Eu não acho que é uma decisão que vai ser tomada em tão curto prazo. Mas o Siesp, através de... Eles estão sempre presentes em qualquer decisão, participam, né? Principalmente na época do Paulo Skaff, que ele estava sempre presente no governo, sempre participando. O pato, o sapo, eu não vou incluir mais esse sapo. Tinha sempre essa... Fazer uma figuração para as pessoas entenderem. Exatamente. Foi, muito interessante. E o Rafael Servoni, ele aprendeu muito, porque ele sempre foi lá de dentro, né? Então, eu acho que essa junção do Josué, como um forte empresário, e o Rafael Servoni, conhecedor de tudo lá dentro do Siesp, Siesp, e também na parte política, que a gente tem que estar lá presente, né? Para participar dessas decisões. Eu acho que isso tem uma grande participação e eu acho que nós vamos estar monitorando. Vai dar certo. E mais o Sérgio Wolff e Indaiatuba. Ô, Sérgio, não precisava encerrar o programa, que já estamos no final. Eu queria que você usasse a nossa câmera aí da televisão para falar para os empresários, falar o que você quiser para Indaiatuba. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, primeiramente eu só tenho que agradecer essa participação, dizer que o Siesp Indaiatuba e o Siesp Estadual está à disposição de todos os empresários de Indaiatuba e toda a nossa região, que pertence a essa regional, que conheçam lá o Siesp, vejam o que a gente pode fazer pelos empresários. Eu acho que a gente tem muito a ganhar por isso. Nós temos um espaço muito grande lá para ser usado. Várias empresas já voltaram a usar aquele espaço. Essa semana nós já tivemos vários encontros lá. Conheçam lá o Siesp, entrem em contato com a gente, liguem no Siesp ou vão até lá, façam isso. E sempre lembrando que essa entidade, Siesp, ela existe para defender os interesses nossos, de empresários do Estado de São Paulo inteiro. E precisamos desse apoio. Quanto mais a gente for, mais forte a gente é. Aproveito para agradecer ao Zé Carlos mais uma vez por esse convite. Queria deixar aqui uma lembrancinha. Opa! Olha, já ganhei até um presente. O que é? Uma agenda? Uma agenda do Siesp e um calendário. Uma agenda bacana, mais um calendário. do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Muito obrigado, viu, Sérgio? Muito obrigado pela lembrança e por sua presença aqui. Eu que agradeço e muito sucesso ao programa. Obrigado. Isso já está tendo, com certeza. Obrigado. Muito obrigado a todos. Esse foi o Sérgio Roberto Wolff. Trabalhou na indústria, começou lá por baixo, fez a FATEC, fez uma extensão universitária.